A temporada 2020 em toda a extensão do Rio Araguaia por causa do coronavírus, a gente já tinha falado sobre isso aqui no Balanço Geral, só que muitas cidades banhadas ali pelo Rio estão fervorosas de gente. Vai vendo a situação. Olha o Dudu colocando a imagem pra você. Ah, papai, só carrão, hein? Não dá pra ir pra Europa, mas tem Araguaia pra eles. Estação da Aruanã, quantidade de carro, fim de semana, viu galera? Mas não é pra você ir não, não tô falando nada de que eu pra você ir, tô falando pra você não ir. Lembrando que a cidade costuma ficar cheia em julho. Gente, o povo falou aqui, eu não vou falar mais nada. Nós estamos começando a segunda quinzena de julho e a situação está dessa forma. Você sabe o que eu já percebi? Brasileiro gosta do proibido. Você gosta do proibido, Zé Carlos? Como é que é, Zé Carlos? É bom, Zé Carlos. Não pode dar esse tipo de conselho. É, não pode ser muito proibido. Gente, tem que ter um nível de proibição. Por exemplo, esse que você tá vendo é o nível de proibição 1. E a gente tava, o Zé que ele gosta do nível de proibição 7, que já é bem distante do perigo, né Zé Carlos? Uma dole... Ah, agora eu tô... Olha só, gente, por favor, eu não vou nem falar, porque as denúncias são feitas, eu acredito que as fiscalizações estão sendo feitas, mas infelizmente tá perdendo o controle da situação.